Olá, eu sou a Nádia do Kitim for Dummies e hoje a gente vai experimentar esse milka óleo. Aqui estão os ingredientes e a informação adicional. Abri aqui pra vocês verem que sente só o drama desse chocolate, dá até pra ver os pedacinhos de óleo. Abri aqui pra vocês verem o recheio, é tipo um creminho assim, os pedacinhos de óleo, ó, pra ver aqui, né? Olha só, eu trouxe aqui pra vocês verem, olha só esse recheio, olha o tanto de pedacinho de óleo que vem, gente, não é pouco não. E ele deixa o chocolate super crocantezinho. Agora falando sobre o sabor, nossa, é incrível essa combinação do creme com óleo. A textura do recheio é bem cremosinha e vai se misturando aos pedacinhos de óleo, quando você morde, nossa, você quer ir no céu e voltar. Não é à toa que é um dos meus preferidos. O recheio é tipo um creme de leite, assim, com bolíria. Lembra um pouco o recheio do próprio óleo. E assim, é um recheio bem doce, pode não agradar quem não gosta de coisa muito doce, mas quem gosta vai se apaixonar por esse daqui. E ele também tá à venda na nossa loja da KFD Store. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Aproveita pra ver as outras delicinhas que tem por lá. E é isso, se você gostou do vídeo, clique em curtir. É muito importante pro canal crescer e continuar fazendo vídeos como esse. Se inscreve no canal e segue a gente no Instagram, já somos mais de 90 mil por lá. O link tá na descrição do vídeo. E até mais!